Gente, estamos de volta. Nesse vídeo vocês irão identificar os elementos da tela do C. Aqui, na barra horizontal, superior a uma barra fixa, essa é a chamada barra de ferramenta. O que essa barra de ferramenta tem? Ela tem esse ícone aqui, saber mais, que ao você clicar nele, vai aparecer vídeos, que serão uns tutoriais, uns passo a passo para vocês e mais informações. Você tem o botão de menu, ele oculta e mostra o menu principal, que é essa barra cinza aqui, localizada aqui na lateral esquerda da tela, que disponibiliza um conjunto de funcionalidades, que podem ser distintas, dependendo do perfil do usuário ou da unidade. O perfil básico, que é o que a gente está acessando, tem essas opções aqui. Porque tem perfil de gestor, que tem outras opções, tem o perfil de administrador e o perfil para quem gerenciou um setor de protocolo, um serviço de protocolo. Mas isso, mais à frente eu faço um vídeo mais avançado, diferenciando cada funcionalidade. Aqui para a gente, que é o usuário normal do dia a dia, o que importa são essas informações aqui. Bom, aí você clica no menu, ela fica ocultada, clica de novo e ela volta a aparecer, o menu principal. Esse botão pesquisa aqui possibilita vocês buscar de maneira rápida um processo ou um documento através do número ou alguma informação chave. Essa caixa de seleção, aqui ela mostra qual unidade você está alugado. Quando eu falo unidade, eu estou dizendo que é setor, uma diretoria seria o... Entenda essa unidade aqui como se fosse a sala de trabalho do seu setor. Então, essa unidade aqui é treinamento, assessoria jurídica. Isso é uma unidade. Quase todo mundo vai ter uma unidade só, só que alguns usuários vão ter acesso a mais de uma unidade. No sistema de treinamento aqui, nós temos acesso a três unidades, está simulando três unidades. Pode acontecer num servidor, ele prestar serviço num setor de manhã e a tarde em outro setor. Então, as chefias deles vão dar acesso para as duas unidades. Ele vai deliberar demandas em ambas unidades. Então, ele vai ter essa opção de alternar as unidades. Aqui, a gente alternando para treinamento gabinete e voltando para o treinamento assessoria jurídica. Esse botão aqui é o botão de controle de processos. Se a gente sair dessa tela aqui, igual a gente estava, para saber mais e quiser voltar à tela principal, a tela principal é a tela de controle de processos. Seria o menu inicial. Você clicando, você volta a essa página inicial. Esse botão aqui é de novidades. Você se clica, vai ser redirecionado a uma página, né? Que vai mostrar novidades sobre o sistema SEI, alguma informação nova, né? Esse botãozinho aqui do avatar, e na hora que você passa o botão, ele mostra quem que é o usuário que está logado. No caso, você. Aparece o nome, né? Esse ícone aqui da chavinha é o ícone de configuração do sistema, né? Ele favorece você mudar aqui a cor do sistema, né? Aqui é o azul cereja, verde-limão, vermelho e azul celeste, né? Que é o padrão de deixar. Aqui é para você fazer o log off, né? Sair do sistema com segurança, né? É bom você sair e não fechar o sistema, que de repente tem alguma coisa que você deixou inacabada, né? E na hora que você não sair do sistema, não fica salvo ou pode dar algum problema, né? Eu aconselho você sempre sair do sistema com segurança. Vamos voltar aqui para a tela inicial. Aqui na tela inicial, aqui na tela inicial de controle de processo, né? A gente tem várias informações, né? Vou mostrar aqui os ícones aqui abaixo aqui no controle de processo. Esse ícone aqui é para você enviar o processo, né? Se você fez o processo, vai enviar para uma unidade, para um setor, para um outro órgão. Você vai clicar aqui. Vai selecionar o processo, né? E vai clicar em enviar. Esse ícone aqui é para você atualizar o andamento do processo. Você inclui informações. O processo já foi enviado para uma unidade, só que você quer colocar umas informações. Ah, o processo está na unidade X, né? Está aguardando, falando de tal, assinar, né? Ou decidir fazer uma norma técnica, algo do tipo. Seria colocar uma informação a mais no processo, que mais à frente você verá no controle de andamento, né? Eu vou ensinar isso para vocês. Esse íconezinho aqui é atribuição de processo, né? Como é que funciona? Chegou esse processo aqui. Você passa o ícone e fala que é alteração de férias, manual do botelho. Aí você fala, na sua unidade, tem muitos servidores, né? Tem unidade que vai ter um servidor só. Só que na sua unidade tem 10 servidores. E nessa unidade tem a Maria, que mexe com essa questão de férias. Você mexe com outra questão, questão de pagamento. E a Maria mexe com férias. Você, no caso, como chefia, né? Pode atribuir para a Maria. Você vai clicar aqui, atribuir. Processo para a Maria. Aí já está atribuído. Aqui, ó. Processo foi atribuído para a Maria, José. Mas, assim, isso não é exclusivo do chefe. Qualquer servidor que compõe essa unidade, né? Que tem acesso ao sistema nessa unidade, ele pode atribuir. Inclusive, um servidor pode atribuir para a sua chefia. Pode chegar alguma coisa, informação que é de exclusividade de sua chefia. Se a chefia... O processo está ali, está aguardando. Você pode atribuir para a sua chefia. Colocar alguma informação. Esse ícone aqui de Incluir Bloco, Ele é utilizado para organizar os processos dentro do sistema, né? Você pode criar... Seria os blocos internos. Seria como se fosse pasta para você organizar o sistema por temática, né? Ou por área, por ano, sei lá. Conforme a sua organização. Seria uma maneira de você organizar os blocos internos. Ou um bloco de reunião, né? Você pode criar um bloco de reunião que... Seria o bloco de reunião é você passar acesso a um documento que ainda não foi publicado, ainda não foi tramitado, que está no estado de minuta, para uma outra unidade, uma outra pessoa ter acesso ao documento e ver o documento e, assim, só simplesmente para ela ter acesso. Ela não vai poder alterar. Isso seria um bloco de reunião. Como se estivesse reunido para discutir aquela minuta. Você pode fazer esse bloco de reunião e disponibilizar para várias unidades ao mesmo tempo. Depois você conclui o bloco de reunião, volta para a sua unidade e você pode tramitar o processo, já um documento mesmo, né? Assinado certinho. Então, mais à frente eu vou explicar essa diferença de bloco interno e bloco de reunião. Esse sobrestar processo. Um processo que está aqui na unidade e está dependendo de... de deliberação da sua chefia, do seu gerente e que ele faz parte da sua unidade. Só que vai depender de algo que vocês vão ter que aguardar essa decisão. Então, seria pausar o processo. Sobrestar o processo seria dar uma pausa. Esse processo vai ficar pausado, sobrestado, até chegar essa informação ou esse ato administrativo acontecer para o processo prosseguir normalmente, né? Seria isso. Você concluiu o processo. Quando você clica aqui e conclui o processo, esse processo some daqui da área. Eu vou concluir um processo aqui. Processo aqui, ó. 50-2019. Ele some aqui, ó. Ele sumiu. Aí, para você ter acesso a esse processo, você tem que... colocar um número aqui, pesquisar, aí você vai reabrir para abrir ele de volta para a sua unidade. Por isso que é bom você ter uma planilha, anotar os processos, baixar o PDF para você conseguir recuperar essa informação mais à frente, né? Porque depois de anos, fica difícil você lembrar número, assunto, coisa do tipo. Essas anotações aqui, é quando você clica no processo e coloca essas anotações aqui, ó. Seria uma informação a mais. Para você clicar, o processo trata de... de férias, trata de pagamento, trata de... de provimento, de servidores, algo do tipo. Este ícone aqui, você pode incluir documento em vários processos, porque cada numeração dessa daqui é um processo, gente. Em vários processos ao mesmo tempo. Você vai fazer um documento, o documento vai constar em todos os processos, sem precisar fazer o mesmo documento para todos os processos. Ou um documento digitalizado, né? Anexar. Esses marcadores aqui, para você gerenciar, vocês clicam, cria um marcador. O marcador, vocês podem criar por N coisas. É igual esse marcador amarelo aqui, é um marcador que colocaram o nome verificar, né? Esse aqui é um marcador preto, colocaram o Ana, Ana, né? Esse marcador de... Aqui é as webférias, esse amarelo aqui, verificar. Esse outro jose, porque eu peço que o ambiente é de teste, as pessoas usam. Seria um marcador. Esse ícone aqui é para processo com credencial de acesso, né? Que as pessoas fazem um processo, esse processo tem um conteúdo restritivo ou sigiloso, e eles enviam para a unidade, né? E algumas pessoas têm essa credencial de acesso, né? Aparece aqui quem tem a credencial de acesso, né? No caso aqui da unidade, o José Maria tem acesso à credencial, então ele pode acessar esse processo aqui, que é de procedimento disciplinar. Só um exemplo. Aqui abaixando aqui nos processos, gente, nós teremos aqui os processos separados aqui por cores, né? O que acontece? Quando o processo está vermelho, porque ele chegou na unidade e nenhum usuário ainda recebeu, né? Para você receber um processo, é só simplesmente você clicar no processo. Já recebeu o processo. Quando o processo está preto desse jeito, é porque algum usuário dessa unidade já abriu, já acessou esse processo, né? E quando o processo está azul, é porque você, agora na sessão, que está logado, você já abriu esse processo. Então, esses três processos de azul aqui, eu, como usuário, já abri. Eu vou clicar nesse outro aqui, ó. Final 34. Final 34. Eu vou voltar para a patela inicial, né? O controle de processo é o 34, fica com uma aberta. Aí, se eu sair do sistema e depois logar de novo, esses processos azul vão ficar todos pretos. Se eu clicar nesse vermelho aqui, ó. Final 35. Vou voltar lá para a tela. Então, ele ficou azul. Porque eu acabei de acessar ele. Aí, se eu sair do sistema, ele e esses outros quatro aqui vão ficar pretos. Eu vou sair do sistema e voltar novamente. Todos ficaram pretos, né? Então, são os três processos para mim receber. Esse ícone aqui, né? É de anotação. É uma anotação simples, né? Sem prioridade, né? Anotação está escrito sem prioridade. Anotação com prioridade, ela fica esse cartazinho aqui vermelho, né? Que seria a pessoa que colocou aqui urgente, né? A favor me responder. Que é os marcadores, né? Igual eu já falei. E esse símbolozinho aqui de atenção significa que esse processo já foi tramitado na nossa unidade. Alguém, você já abriu, só que agora você voltou a aparecer um ponto de interrogação. Então, alguém assinou algum documento nesse processo, anexou mais um documento, né? Nesse processo, você pode ter acesso. Esse símbolo aqui de retorno, programado, é todos os processos aqui que são recebidos, né? Que esse lado de cá à esquerda aqui, essa coluna é só de processos que chegam na nossa unidade. São os processos recebidos. E esse lado direito aqui são todos os processos gerados. Processos que essa unidade aqui faz e tramita para outras unidades. Então, esse processo recebido aqui, quem enviou para a nossa unidade aqui, colocou um retorno programado. Queria ser um retorno programado, que a gente tem data para responder. Tem que responder até dia 14 de janeiro de 2019, né? Hoje são 10 de janeiro de 2019, então assim, o prazo está acabando. Ele fica com essa coisinha laranja. Quando está o retorno programado vermelho, é porque o prazo já acabou, né? Finalizou, já está atrasado. Desse aqui está atrasado 21 dias, porque o retorno dele era 20 de 12 de 2018, né? Que essa unidade tinha que responder essa demanda, né? Tinha que ter respondido e o retorno para afindar. Esse processo aqui com fundo preto, gente, é um processo de nível sigiloso, né? Na hora que eu cliquei na credencial, eu tinha esse processo aqui. Eu fiz o login, né? Eu tinha credencial, no caso, como usuário José.Maria. E eu acessei esse processo. Ele estava com o fundo todo vermelho. Quando tiver o fundo todo vermelho, é um processo sigiloso. Quando tiver esse fundo, assim, porque é um processo sigiloso. Com fundo todo vermelho, que não foi acessado, né? Recebido na unidade, né? E com fundo azul, que foi o processo, o último processo a ser acessado, né? Por usuário, né? Na sessão logada, né? Do dia, né? Quando tiver com fundo preto, que já foi acessado, né? Mas não no mesmo dia. Então, gente, quando está com fundo preto assim... Quando está esse fundo destacado atrás, se estiver todo vermelho, é porque chegou na unidade e só quem tem credencial para acessar, que pode acessar, né? Que está com fundo preto é porque já foi acessado. Não nessa sessão, porque eu fiz o Logolf, né? Eu vou clicar aqui para acessar de novo o processo. Vou colocar aqui a senha aqui, né? Na unidade de vocês pode ser qualquer usuário, né? Que pode ter essa credencial. Vou clicar aqui no processo aqui. Aqui, acessei ele aqui, né? Vou voltar lá. Ele ficou agora com fundo azul, porque eu acabei de abrir ele, né? E eu estou nessa sessão. Se eu fizer o Logolf e voltar aqui, vai estar preto. Então, seria isso. Aqui, para vocês verem os processos que estão atribuídos, né? Quando a pessoa atribui, algum usuário. O usuário chega aqui, ah, eu quero ver o que foi atribuído para mim hoje. Hoje já está atribuindo a minha demanda para mim resolver. Então, todos esses processos aqui estão atribuídos para José.Maria. Inclusive, esse com credencial de acesso, que só ele pode acessar. Aí, se você quiser voltar a ver aquela tela inicial, todos os processos, você clica aqui em ver todos os processos, né? Você pode filtrar por ver por marcadores. Vai aparecer só os marcadores aqui. Aí, você volta de novo em ver todos os processos. Você pode ver por visualização detalhada, vai aparecer todos os detalhes aqui, ó. Quem é interessado, né? O tipo. Aí, você pode colocar na visão resumida, que eu acho melhor, né? Então, é isso, gente. No vídeo de hoje, vocês aprenderam a identificar todos os elementos da tela, né? No próximo vídeo, vocês irão aprender a receber um processo na unidade de vocês.